Olá! Boa tarde, quase boa noite por aqui. Pietro no carrinho. Estamos indo às compras. Já fomos hoje mais cedo. Demos uma volta no shopping. Comparar preço. Cascar e Shopping. Vamos comparar preço. E agora a gente vai dar um pulo na IKEA. E lá a gente vai olhar os preços, claro. Mas finalmente vamos começar a comprar as coisas para o apartamento. E eu vou mostrar tudo para vocês aqui, tá bom? Um beijo e vem com a gente. Vamos para a Europa? Oi pessoal, tudo bem? São exatamente 10 horas da noite. Domingão. E nós estamos saindo agora da IKEA. Olha a quantidade de coisa que a gente comprou. Tem dois carrinhos aqui. Enormes. Com muita coisa. Que a gente comprou para casa. Enfim, vamos colocar tudo agora no carro alugado. E aí eu volto para mostrar para vocês detalhadamente todos os itens que nós compramos. E o valor de tudo. Enfim, para fazer um levantamento geral de todo o valor que vai ser gasto para a gente montar o apartamento. Tá bom? Ai, ai. Fala aí, Vitinha. Olha como está esse carro. Tem coisa aqui. Tem coisa até o teto. Olha lá. Mas deu tudo certo. Bom demais. Tchau, gente. Vamos para a Europa? Ou não vamos? Vamos. Vou mostrar agora para vocês um pouquinho dos itens que a gente comprou ontem na IKEA, tá? Vou colocando o preço. Claro que eu não vou lembrar de todos. Então, eu vou deixar escrito aqui para vocês o preço de cada um dos itens. Isso aqui é um tapete, né? De capacho, do lado de fora. Aqui tem dois tapetes de banheiro. Aqui tem uma luminária para a sala de estar. aqui nós temos seis toalhas de banho e quatro toalhas de mão. Lixo, que vai ser o lixo da cozinha. Dois sacos para a gente usar no supermercado. que tem extensão, duas réguas. Uma bola, que é uma bexiga para o Pietro. Dois lixinhos, que são os dois lixos dos banheiros. Tem um pacote de... Esqueci o nome disso. Como é que chama? Guardanapo de boca. Dois suportes de papel higiênico dos banheiros. Três portas sabonetes dos banheiros e da cozinha. Aqui tem aquele item de lavar salada. Ó. Aqui tem um kit de pratinhos e talheres, que só eram vendidos assim, então tivemos que comprar com esse montão. Aqui tem um porta utensílios de cozinha. Aqui tem os copos. A gente compramos seis taças. Seis copos altos. Seis copos baixos. Um conjunto de panelas. Comprei este item aqui para colocar os talheres. Esse item de cortiça. Que é apoio de panela de mesa. Tábua de cortar. Duas vasilhas de plástico para auxiliar na cozinha. Esse escorredor. Ralador. Esse item aqui de ferro eu gosto para colocar para escorrer talheres para o meu lavo. Tem rolinho para tirar pelo. Tem esse saleiro e pimenteira. Isso aqui é para pendurar as toalhas no banheiro. Compramos dois. Descascador de batatas. Quatro toalhas de cozinha. Um kit de facas. Isso aqui que ele é muito bom para escorrer copos. Para não ter perigo de escorregar na pia. Tem uma lâmpada. Um lustre. Que é para colocar no teto. Que a gente vai ver como vai ficar. Dois edredons. Duas partes de baixo da cama. Lançol de elástico. Duas capas para o edredom. Uma manta de enfeite da cama. Dois colchões. E aqui está a mesa. Que vai ser a mesa aqui da sala. Que a gente ainda vai montar. E além disso. A gente também comprou. E que ainda não chegou. Vai ser entregue na quarta-feira. As duas camas. De casal. E o sofá. Então. A nossa compra foi essa lista. Enorme aqui. Da IKEA. Tem vários itens. E o valor que a gente. Gastou foi esse aqui. 2.232,69. É o valor de tudo. Já com o sofá. Olha o horário que a gente saiu. Quase 10 horas da noite.